Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em uma entrevista a Otaviano Costa, após sair do SBT e ir para a Globo, Lívia Andrade contou como foi sua relação com Silvio Santos e o SBT. Na entrevista, Lívia diz que sempre foi bem tratada por todos da emissora. Lívia também diz que não era amiga de ir na casa de Silvio Santos, mas ele sempre a tratava muito bem e gostava dela. Lívia também contou que já teve outras oportunidades de sair do SBT, mas a pedido de Silvio Santos resolveu ficar. Veja. Eu já passei por alguns momentos no SBT que eu recebi algumas propostas de outras emissoras, de outros trabalhos e que me deixou balançada. E aí, nesse momento, eu sempre ia lá e pedia um conselho, eu ia conversar com ele e tal. Algumas vezes ele disse, nossa, é muito dinheiro, vai. Mas aí o meu emocional, acho que eu não estava preparada para deixar a minha antiga casa, então eu não fui. Mas a última vez que eu fui falar com o Silvio de uma proposta de trabalho que eu recebi, ele segurou a minha mão e falou assim, fica, fica aqui. E aí, aquilo acalmou o meu coração. Pelo emocional com o SBT, eu tenho esse carinho, eu tenho esse vínculo emocional com o SBT e sou muito grata com toda a família ali, inclusive pelo Silvio. Mas quando ele me disse, dessa vez, fica, eu resolvi ficar, mesmo ganhando menos, mas eu fiquei em paz com a minha decisão e achei que eu poderia ficar mais se fosse um dia, momento de sair. E não era aquele momento. Dessa vez, a única coisa que eu gostaria de ter feito, que até você me fez aquela pergunta, a única coisa que eu gostaria de ter feito era de ter me despedido dele e de ter tido essa conversa que eu sempre tive, muito transparente, assim, muito de parceria. Eu não digo amigo, porque eu não sou de frequentar a casa dele, também não fico trocando telefonema, que eu acho muita ousadia, seria muita ousadia da minha parte. Se ele liga é uma coisa. Agora, eu acho que é invadido demais o espaço do patrão, porque ele era meu patrão, ligar para falar alguma coisa ou usar alguma pessoa próxima para mandar recadinho. Eu não sou dessas, não. Eu gosto de ir direto ao assunto e direto com a pessoa. E eu agradeceria por tudo, não tenho o que reclamar. Acho que não é uma relação que a gente tem, né, afetiva, amorosa. É uma relação de trabalho. A gente tem que sair, saber a hora de sair, né? E sair enquanto está tudo bem. A gente não pode sair depois que acontece alguma coisa desagradável, ou que você se magoa, ou que você se chateia. Eu prefiro, quando a coisa não está muito bem, assim como eu sou na minha vida pessoal, também na profissional, eu prefiro sair, porque aí a gente só guarda boas lembranças. A gente não tem traumas, a gente não tem sofrimento. E eu não tive nada disso, né, Sveta? Eu sempre fui tratada com muito carinho por todo mundo ali. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí